Ah, hoje nós temos muito pra falar do Xandão, então deixa eu começar com uma mini retrospectiva minha. Era 2020, meu pai me ligava às 6 horas da manhã, dizendo que a Polícia Federal estava na casa da minha mãe, junto com meu irmão. Logo percebi que aquilo não era só comigo. Fui às redes sociais e fiz um vídeo aqui no YouTube. Eu posso dizer pra vocês que o primeiro vídeo, a primeira vez que esse inquérito que o Alexandre de Moraes começou, todos eles, estou falando do primeiro. A primeira vez que ele apareceu em algum lugar foi aqui no nosso canal. Não saiu na mídia, não tinha saído em nenhum outro canal, por quê? Porque eles aprenderam todos os computadores e celulares de todo mundo. Como eu não fui encontrado, certo, eu ainda tive meu computador e meu celular, e pude chegar antes de todo mundo e alertar o que estava acontecendo. Mais tarde, naquela mesma semana, depois que a gente entendeu tudo o que estava acontecendo, eu fiz o seguinte cálculo. Alexandre de Moraes estava apostando toda a carreira dele na existência desse tal gabinete do ódio, como foi chamado. E se ele não encontrar nenhuma evidência, se ele não comprovar a existência desse gabinete do ódio, Então a carreira inteira dele iria colapsar. Aí a gente passa o reloginho no tempo, ó, 2020, 2021, 2022, 2024, 2023, 2024. Uau! Urgente! Diz aqui o Gustavo Gayer. A casa caiu pro Moraes. Mensagens de WhatsApp mostram todo o esquema de perseguição. Ah, isso vai ser muito bom. Esse com certeza será o maior escândalo da política brasileira, envolvendo até mesmo o nosso judiciário, afinal de contas não sabemos onde termina um e começa o outro, nessa ditadura do judiciário que a gente vive. Mas o maior escândalo da política brasileira, desde a Lava Jato. Inclusive alguns agentes desse escândalo, alguns participadores desse escândalo também estiveram presente na Lava Jato. Mas vamos lá, a bomba que acabou de sair é que Glenn Greenwald acabou de receber e publicar algumas mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes e seus assessores, assim como... Algumas não, meu querido. São 6 GB de informação que o Glenn Greenwald disponibilizou. Por quê? Porque ele tem muito mais. O Glenn Greenwald é aquele cara que ele acha que é o curador da informação. Ele acha que todo mundo precisa saber tudo. Então ele mesmo escolhe que mensagens mostraram. Pode ter certeza que tem... Se o Glenn Greenwald mostrou 6 GB, é porque tem no mínimo 6 TB guardado com ele. Entre os próprios assessores, que comprovam que o Alexandre de Moraes mandou encomendar relatórios contra pessoas que ele queria destruir. Ah, tá. Não era uma situação onde ele emitia algo ilegal e ele reagia. É uma situação onde ele determinava a sua assessoria a produzir relatório, a fabricar relatórios contra pessoas que ele queria mandar prender, fazer busca e apreensão, cancelar passaportes e assim por diante. Se o Alexandre de Moraes continuar como ministro do STF após esse escândalo, então pode desistir do Brasil. Realmente não há mais salvação para o nosso Estado Democrático de Direito, nem para a nossa liberdade e muito menos para o nosso Judiciário. Se uma pessoa que toma tais decisões e que age dessa forma, quebrando a lei de forma concreta e provada, então com certeza a nossa Suprema Corte já está corruída de tal forma que talvez seja irreversível resgatar essa tão importante instituição para a nossa democracia. Glenn Greenwald acabou de publicar na Folha de São Paulo a seguinte matéria. Moraes usou o TSE fora do rito. Fora do rito é um efemismo para não dizer de forma ilegal e criminosa. Mas vamos lá. Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo. Revelam mensagens. Então repare que não são delações, não são relatos, nem testemunhos. Ele teve acesso a mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes, do celular dele, e assessores tanto do TSE quanto do STF. E é obviamente aquele grupo que ele criou para lutar contra a desinformação nas redes sociais, um grupo que ele se colocou como o diretor ou como o chefe. Ele criou a sua Gestapo digital e se nomeou o chefe dessa Gestapo. Assim como ele tem a Gestapo na Polícia Federal, ele criou essa Gestapo também. E logo no início da matéria, já vem a bomba. O gabinete de Alexandre de Moraes, do STF, ordenou por mensagens de forma não oficial. De forma não oficial já quer dizer que anulou todo o processo, que é ilegal. A produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Lembra daquele inquérito ilegal que ele abriu lá em 2019 e está sendo usado para coagir, perseguir, intimidar parlamentares e pessoas do Brasil durante cinco anos? Esse mesmo inquérito. Esse inquérito está sendo alimentado com relatórios fabricados sob encomenda. Ah, claro. O Supremo Tribunal Federal... Mas aí o que aconteceu, tá? Vou fazer uma pausinha aqui. E esses relatórios tivessem encontrado algo? Ah, o que tem no celular do Alain dos Santos? Receita de bolo e figurinhas de bom dia das tinhas do Zap. Eu falei isso há cinco anos atrás. É o que devia ter o celular desses caras. Nós, pessoas da direita, não é que somos puritanos, não é que somos melhores pessoas que as outras pessoas. Não. É que somos pessoas com probleminhas mesmo. E nós não fazemos nada da vida, a não ser se ficar preocupados com política 24 horas, 7 dias por semana. É por isso que as tinhas do Zap nos adoram, porque elas são a mesma coisa. O que é isso? A gente é bisdolado, velho. Não é porque a gente é melhor que ninguém, não. É porque a gente acha que a gente está fazendo o certo, a gente quer entrar para o céu e não quer incomodar ninguém, velho. E quer trazer liberdade para todo mundo. Eles encontraram um crime nosso, velho. Um crime de qualquer um de nós. Que tivesse... Não, eles fizeram isso. Não, não, nada. Não encontraram uma reunião, uma ata, absolutamente nada. E foi o que eu sempre disse para vocês. A direita sempre foi ilhas isoladas. Se são ilhas isoladas em 2024, você imagina lá atrás, velho. Era tipo assim, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Ninguém se comunica. E não mudou muito. Então, Alexandre de Mouraques foi lá caçando, fui caçando, caçando, caçando. E passa o tempo, e passa os anos, e prorroga, e caça, e cadê a gente? Não tem nada, não tem nada. É, é desgraçado. Não tem nada. Não tem nada. Ai, que eu é bom esse mundo. Amo. Então, vamos lá, para explicar, para você entender. Alexandre de Mouraques, por exemplo, queria cancelar o passaporte do Constantino e bloquear as contas dele. Ele mandava os seus capangas dentro dessas instituições. A seguinte mensagem, mais ou menos assim, ó. Produza aí um relatório contra esse safado aqui, esse cara aqui, porque eu quero acabar com a vida dele. Pilantra maldito da extrema direita. Se não for a definição de totalitarismo, ditadura, estado de exceção, então a definição dessas três coisas devem ser mudadas imediatamente em todos os livros, em toda a literatura que já se tratou disso. Ele manda fabricarem relatórios contra pessoas que ele não gosta, contra os bolsonaristas, para depois tomar a decisão que ele queria tomar desde o início. Vamos supor, minha rede foi derrubada. Então ele faz esse cara, eu quero derrubar a rede do Gustavo Gaia. Ô, Severino, produz um relatório aí para mim contra esse cara que eu quero derrubar a rede dele. Acha alguma coisa aí. Pô, Alexandre, não achei, não tem problema, vou mandar a decisão para as redes sociais mandando derrubar as redes desse cara sem fundamentação nenhuma, porque eu que mando aqui no Brasil e o Pacheco é o meu pau mandado. Né, Pacheco? O que mais será necessário para que uma atitude concreta, uma ação concreta, possa ser feita para resgatar o mínimo de estabilidade jurídica do nosso país? Já não basta nós termos pesquisas que mostram que boa parte da população brasileira, metade, acha que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Tivemos o Twitter Files, bloqueio de 50 milhões de um senador e a derrubada de suas contas, prisão sem sequer direito à defesa ou acesso aos autos, inquérito ilegal que já dura cinco anos, criação de uma entidade de censura nas redes sociais sob o comando dele, que ele manda fabricar relatório para depois perseguir essas pessoas. O que mais é necessário? Destruir a vida de uma família porque, de acordo com ele, ele foi ofendido no aeroporto da Itália, mas não dá acesso a essa família, ao vídeo que poderia ser usado para ela se defender. O que mais será necessário? Está na hora de uma reação concreta, não só por parte do Congresso, do Senado, deputado, mas por todos os cidadãos desse Brasil. Está na hora de uma ação definitiva para acabar com isso. Precisamos voltar a ter o mínimo de estabilidade jurídica. Agora, está na mão do Pacheco. Pacheco que, desde o início, passa pano para essas ações inconstitucionais, não dá mais, Pacheco. Não dá, velho. Se você lia tudo isso, a sua análise era de que nada era tão sério, isso que acabou de acontecer. Se o ministro da STF é pego dessa forma em flagrante, inequívoca e permanece no STF, então desistam todos do Brasil, não vivemos mais um Estado Democrático Direito, não há mais lei nem Constituição. Gente, o vídeo do Gustavo Gaia está na descrição. Até a próxima.